Eita, Su! Qual foi o rastro que trouxe senhorita aqui por essas bandas? Foi rastro nenhum não, seu Fernando. Foi a vontade minha mesma? Vim ver se o senhor precisava de alguma coisa. Ah, mas não carecia de se preocupar. Pois sim. O senhor ficar aqui distante de tudo, atracar noite e dia com o boi. Vai ver aqui alguma coisa de lá, da feira? Quero em nada não, dona Carolina. Agradecido. Mas vale a visita, que dia sinto falta demais. E já tinha tanto sol que eu não vi um sorriso tão bonito. Então foi bom assim, uai. Porque o sorriso eu já trouxe pronto e o maior descarecido se busca mais em lugar nenhum não. Pois então sente pra cá, se aproxigue. Sente mais eu. Olha, se tivesse café até lhe oferecia, mas aqui, vós me ser sábio, nós somos gente chucra, sem refinamento. Não se ocupa disso não. Eu fico desacostumado. A senhorita é gente de voce fino. Mas é nada. Fino é coisa das minhas irmãs. Eu gosto mesmo de me trezer em um horizonte aberto. Correr solta no meio do campo. Eita menina do gênio forte, senhor. Sei não. Se fosse me fazer vontade, o que é? Pra adentrar pelas veredas, correr mundo, encontrar o mar pra ver o formato das ondas quebrando. E não será ou não, jura muita? Ave Maria, raja a perna pra se estirar, seu Fernando. Eu não vejo beleza na distância não, dona Carolina. Eu prefiro as coisas que meus olhos já tem costume. As coisas da minha janela, das minhas visagens. Pois se eu tivesse asa, eu levava o senhor comigo. Pois é nada. Imagina só, nós dois, relando as nuvens. A senhora é uma boa tentação, viu? Uai, e o senhor não é de coragem? Uma mão desse aí, uai? Coragem não me falta. Sei não. Vai que o senhor sofre desvertigem? Ah, mas desengane. Tem medo de nada não, dona Carolina. É por problema em vida mesmo, que a gente tem muito. E desde quando voar é problema pra alguém, rapaz? Mas é que com a senhora é mais do que problema. É desatino. Seu Fernando, o senhor é bobo. A senhora sabe dos costumes de seu pai. Não se preocupe não. Papai é só fala. Ixi, um umbo. Eita, já vi que o senhor tem mais medo de papai do que vontade de ficar perto de mim. É nada, sou. Pra ficar perto da senhora. Que tem? Qualquer um favista agora pra tiro de boa pontaria. Chegue mais eu, chegue pra cá. Já tá entardecendo? Daqui a pouco já me vou. Ai, cansou de voar assim de repente? É não. Que cuarisca, foi? É não. Mamãe se preocupa se eu desvio da filha. É boba comigo. Parece que é me prender em gaiola. Ah, mas uma formosura assim feita de voar me ser. Presa dentro de uma gaiola dá até desgosto. Seu Fernando, o senhor é bobo. E fiz dizer por demais. Não é formosura mesmo? É que me acanho. Ah, mas não carece não. É só brincadeira de minha parte. É só? E o que mais haveria de ser? O senhor não me bote em tentação. E voar me sentem coragem, não? Sei não. Vai que o senhor fraqueja das vertigens. E voar me sentem coragem. Tchau.